Olá, crianças! Olha a Tia Ruth para mais uma aula de Educação Física, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! A nossa aula de hoje vai ser muito animada, daquele jeito que vocês adoram aquelas atividades que vocês adoram realizar aqui na nossa escola. Vamos lá? Crianças, olha onde a Tia Ruth está! Hoje o nosso alongamento é na quadra, meus amores! Vocês estão conhecendo a quadra da nossa escola! Que saudade, não é verdade desse lugar? Vamos lá, ó! Preparar para iniciar o alongamento? Faz a casinha, vira a casinha e cresce! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! A casinha na frente, pessoal! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! A casinha lá atrás, cresce a casinha! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Agora, ó! O tronco da árvore inclinando para a lateral! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Está do outro lado! A árvore inclinou! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Voltou! Olha o pesinho lá na frente, subiu! Vamos pegar a pontinha dos nossos dedinhos! Desceu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Voltou Agora o outro pezinho Subiu a pontinha do pezinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora vamos abaixar os nossos pezinhos, ó E desceu tudo e crescendo lá na frente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora as nossas duas mãozinhas irão tocar os nossos pezinhos, combinado? Vamos lá Um, dois, três, desceu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Subiu Agora nós vamos sentar, tá? Vamos sentar, crianças? Juntou o pé com o pé O pezinho da borboletinha E a nossa cabeça vai tocar o nosso pezinho E as mãos vão lá na frente, combinado? Um, dois, três, desceu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Subiu Muito bem, crianças Realizem o alongamento Não esqueçam de fazer todo o alongamento Com cuidado, crianças 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 Agora é a hora do nosso aquecimento Vamos se preparar pra comer Um, dois, três e já correndo Sem sair do lugar, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Parou Agora a mãozinha do quadril É a hora do abre e fecha, crianças Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Parou Agora vamos fazer o frente e o trás Vamos lá Ó, preparou? Um, dois, três e já Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Agora vamos para as nossas atividades Crianças, agora nós vamos organizar o nosso material Pra iniciar a nossa atividade Olha Caixa de sapato Com o furinho no meio Tá? Os copos descartáveis E a Tim Wood vai usar a bolinha de sopor Mas também pode ser a bolinha de papel Combinado? Vamos lá pra atividade Crianças Pra atualizar essa atividade Nós vamos pegar a bolinha Colocar dentro da caixa Ó E ela tem que entrar no centro da caixa Onde está o buraquinho Tá? Pra poder cair dentro do corpo Vamos iniciar a atividade agora Olha só A bolinha de número um Caiu Muito bem Agora vamos para a bolinha de número dois Opa, esse aqui tá difícil, hein, pessoal? Caiu Agora vamos para a bolinha de número três, pessoal Opa Essa não tá querendo cair Caiu Que legal Bolinha de número quatro Caiu Caiu Bolinha de número cinco agora, crianças Vamos ver Cinco Agora vamos para a bolinha de número seis Opa Cai, cai, bolinha Caiu Bolinha de número sete Opa, esse não quis cair, gente Errei Errei essa bolinha Agora é a bolinha de número oito Vamos lá Oito Agora é a bolinha de número nove, crianças Boa Bolinha de número dez Crianças Realizem a atividade Meus amores Não esqueçam de enviar a atividade A realização da atividade No e-mail da turma, tá? Agora nós vamos nos encontrar na próxima semana Essa foi a nossa aulinha de hoje Tchau, tchau E beijo da Tia Ruth pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.